Joga lá Gustavo Joga lá Joga lá Ai coitado do Galo Não joga nele, joga no chão Joga no chão pra ele comer Tem pintinhos hoje Olha os pintinhos ali Não, não joga nele não Joga no chão Faz o dói se jogar nele Joga mais No chão Joga na linha Vai comer Come 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 tudo Vai crescer Essa câmera é muito boa Ela já grava em Full HD Essa câmera é muito boa E esse do meu Pra testar É também É também Mas é melhor que essa Já grava em Full HD Já fica muito melhor É, depois o Fred fala em cima Come, povo Come, pole Come, pole Joga mais pra frente A gente lá Vai comer Sai galinha, sai, 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 sai Não quero que ela coma aqui É É, sai pra lá Joga lá Mas a galinha tá vindo aqui, filho Joga mais longe pra ela comer mais Acabou, ó Põe aqui pra galinha não vir Pronto Pronto, joga mais pra ela Você vai enfolgar, velho Tô medo que ele abaixa Porque ela fique Não sei, já vi galinha É, não é Come aí no chão, hein, galinha Tá bom já O vídeo já ficou bom Pronto É, meu Tá bom já